O senhor considera muito difícil que esses procedimentos consigam conectar o ex-presidente Jair Bolsonaro a esses atos? Ainda tem um julgamento que em algum momento vai chegar a ele, e na minha concepção ele tem que responder como um dos principais incentivadores dessa tentativa de ruptura do Estado Democrático e Direito, por todas as propagações de discurso de ódio, de fake news, por estímulos que foram dados por ele e pelas pessoas mais próximas a ele, aos extremistas que estavam acampados em quartel, a possibilidade ali de ter sido arquitetado o golpe de Estado, em que temos a minuta lá que foi encontrada de golpe de Estado, mas que o processo provavelmente traz muitas outras provas além dessas, lembrando que corre em segredo de justiça, então nós não temos acesso a tudo, mas enfim, em algum momento ele será julgado e eu desejo a ele o devido processo legal contra a defesa, contra o aditório e torço para que ao final seja condenado de acordo com suas condutas no rigor da lei, para que responda pelos seus atos. Acho bastante nítido para todos que compreendem o funcionamento do Estado e do ordenamento jurídico, que a postura do Bolsonaro e de muitos em sua volta sempre foi uma postura de estamos acima da lei, não precisamos respeitar nenhuma lei, desde uma norma municipal de controle de questões sanitárias na pandemia, ou uma lei de trânsito de usar capacete, até mesmo a Constituição que ele nunca esteve dentro de quatro linhas alguma, muito pelo contrário, ele trata a Constituição como o que eu quero que seja e o que não lhe interessa ele não segue.